Exatamente, Juliana. A gente inclusive está aqui em frente à unidade básica de saúde do Residencial Andrade Reis, uma das unidades que está fazendo a imunização com essa segunda dose aí da Coronavac para idosos com mais de 85 anos de idade. Aqui atrás de mim, vou mostrar, olha só, o movimento é bem tranquilo, isso por conta também do agendamento feito pelo aplicativo. O pessoal montou uma tenda, colocou cadeiras ali, obedecendo aquela distância para evitar aglomeração. E a vacinação começa às 8 horas da manhã, vai até às 5 da tarde. Eu vou conversar sobre esse assunto, inclusive, aqui com a Renata Cordeiro, que é coordenadora de imunização aqui de Aparecida de Goiânia. Renata, explica para a gente direitinho o que o pessoal tem que fazer, como saber ali, se já é hora de tomar a segunda dose. É importante observar o cartãozinho de vacinação ali. Bom dia. Bom dia. Então, a Aparecida iniciou a vacinação a partir do dia 4 de fevereiro. Então, já está dando aí os 28 dias de intervalo preconizado. Então, a gente pede para que todos observem o cartão de vacina que foi liberado para esse idoso. A gente pede o auxílio dos familiares para que não perca esse intervalo. Para que faça agora, então, o agendamento para receber essa segunda dose dentro do intervalo estabelecido, porque é a garantia da eficácia da vacina. Agendamento que é feito pelo aplicativo, né? Que aplicativo é esse? Isso. Nós temos um aplicativo que é o Saúde Aparecida. Basta baixar aí, né, no seu celular e escolher o melhor dia e melhor horário para estar vindo na unidade se vacinar. Como vocês podem ver, o atendimento está super tranquilo, não tem tido filas, aglomerações. Esse agendamento é justamente para a gente manter esse padrão de qualidade no atendimento para esses idosos. A gente veio acompanhando esse trabalho de imunização aqui na cidade de Aparecida e mostrando também os pontos de drive-thru e outros pontos. Para a segunda dose tem restrição, né? O drive-thru não está aplicando. Por quê e onde esse pessoal pode se vacinar? Isso mesmo. Importante falar que no drive a gente vai estar atendendo apenas primeira dose, né? Hoje a gente suspendeu temporariamente o drive, mas a partir de amanhã a gente retoma com a chegada de novas vacinas. Então, é importante que esses idosos e esses familiares estejam atentos para isso. Segunda dose é somente por meio do agendamento nas unidades básicas do município por meio do aplicativo. Quais unidades básicas estão atendendo além aqui do Andrade Reis? O BS Jardim Olímpico e o BS do bairro Cardoso também fazem esse atendimento. Agora, é importante ter o cartão SUS, né? Quem não tem, como tirar esse cartão SUS? Como que funciona? Então, para fazer o agendamento no aplicativo é necessário realmente ter o cartão SUS do município. Então, quem não tem, precisa procurar uma das 40 unidades básicas do município para estar realizando a atualização ou a emissão desse documento. São cerca de 3.800 doses agora, né? Para essa segunda parte da vacinação, para o reforço aí desses idosos. E você me disse agora há pouco que vai chegar mais doses para a primeira, né? Para quem for vacinar pela primeira vez. Tem a expectativa de estender a faixa etária por conta da chegada de mais doses ou ainda é insuficiente? Então, provavelmente sim. A gente vai estar avaliando de acordo com o número de doses recebidas hoje e a gente vai ver essa possibilidade de ampliação da faixa etária. Mas, por enquanto, o nosso foco é realmente buscar esses idosos que receberam a primeira dose para ter o seu esquema completo agora com a segunda dose dentro do intervalo recomendado. Foi passado o número exato de doses que devem chegar ou ainda não? Ainda não. É uma expectativa também? Com certeza. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, a gente segue acompanhando esse trabalho de imunização para quem está ligando a TV agora. A Aparecida começou a imunizar e a aplicar o reforço da Coronavac para idosos com mais de 85 anos. Tudo feito pelo aplicativo, o agendamento feito pelo aplicativo. Tem que ter o cartão SUS para daí se dirigir a uma das unidades básicas de saúde. São três unidades básicas vacinando com essa segunda dose, mas o cartão SUS, quem não tem, pode ser feito aí em 40, cerca de 40 unidades de saúde para poder se imunizar. É importante vacinar, a gente reforça aqui, né? Quem ainda não tomou essa vacina, que faz parte do grupo prioritário, não perde tempo, vem tomar essa vacina, né? Com toda a segurança, a gente viu aqui o movimento bem tranquilo, já que está sendo tudo agendado. E lembrando, drive-thrus estão suspensos hoje, devem voltar amanhã para a aplicação da primeira dose, Juliana.